Ipunoticias.com, acesse www.ipunoticias.com, o seu site de informação local. Moradores de três ruas do bairro Alto dos 14 procuraram o site Ipunoticias para denunciarem o descaso com relação a estas ruas. Segundo alguns moradores, a situação fica pior quando chove. Falta a infraestrutura que tem causado muita insatisfação. A indignação é grande. Os moradores reclamam e cobram providências. É, rapaz, o problema é que essa nossa rua, muito esburacada, muita lama, muita poeira. Inclusive eu estou doente aqui por causa dessa poeira. Eu operei minha vista e peguei uma gripe junto. Estou aqui que não aguento por causa dessa poeira, diante de ônibus. Os caminhões passando aí carregados, uma poeira, rapaz. E estou assim, doente. Então eu tinha vontade que o nosso prefeito tivesse, tivesse assim a bondade de ajeitar nossa rua, asfaltar ou calçar, para tirar essa lamaçal. Quando chove é lama demais. É, os esgotos no meio da rua, as águas correm, as águas põem no meio da rua. Tinha vontade que o nosso prefeito fizesse uma melhora na nossa rua, calçar nossa rua, para tirar esse lamaçal, essa poeira, né? A falta de toda a estrutura necessária nesta rua do Alto dos 14 com a Boa Vista, faz com que também a possibilidade de doenças seja algo presente na vida destas pessoas. Esta senhora fala da dificuldade que teve por conta da doença que o seu filho contraiu, por causa da falta de zelo com a rua. Pois é, o meu filho já teve calazado, tive com mais um mês no Sobral, cheguei terça-feira atrasado com ele e continuou e está aqui. E a rua continua no jeito. E essa aqui fica cheia de lama aqui, que quando a gente dá para nadar, não dá para pescar peça. Foi do mosquito, da picada do cachorro, por causa do mosquito. E aqui em casa não tem cachorro não. Não, não, não. Não tem se ver. Esta é outra rua que fica aqui no bairro da Boa Vista, dando acesso para o Alto dos 14. Essa rua foi aberta com o objetivo de desafogar o trânsito do centro ou das outras ruas ali centrais do Ipú, objetivando dar acesso aos veículos que trafegarem ali do sentido Ipueiras com destino à serra. Só que no inverno a coisa fica feia. A lama é muita e dificulta a vida de motoristas e moradores ali das casas populares, que fica aqui ao lado. E que também reclamam da grande quantidade de poeiras, principalmente no verão. Muita gente fica doente por conta da poeira. Ah, nesse caso aí, a saúde da gente, né? Porque a pessoa pega uma gripe, aí não fica mais bom. A poeira toma conta e a saúde, né? Quando está na poeira aí, inclusive, quando foi aberta aquela rua dessa ali, a primeira chuva que deu já derrubou dois muros, né? Muros de duas casas. E agora aqui, nessa parte aqui, é uma vala, né? E eles passaram a máquina e entupiram a vala. Inclusive fizeram a entrada ali. Já esta outra rua aqui, que fica também no bairro Alto dos 14, paralela à rua que mostramos agora há pouco, é uma rua que se encontra completamente assim, praticamente abandonada. O que podemos observar é que aqui, quando chove, fica um lamaçal mais grande do mundo, vira um verdadeiro riacho. Ali a gente já pode observar algumas poças d'água, e que realmente traz riscos à saúde da população dessa região, da cidade do Ipú. Nós estamos aqui com alguns moradores, só saber com o senhor aqui, quando chove aqui, como é que fica a rua aqui, senhor? Quando chove? Ah, mas a represa vem com o lacinho. Dá para nadar de baixo. Bota água, bico, falta despejar para cá. Aqui já foi feita a proteção para entrar. Olha aí, essa proteção, segundo o morador, foi feita para evitar que a água entre na casa. Aqui na minha casa, antes de fazer esse batendo, ficou meio metro da água dentro de casa. Meio metro da água, fica na casa toda. Já prometeu? A água no quintal ficou aqui na minha cintura. Já prometeu, foi ter para o calçamento, mas nunca saiu. Prometeu em calçamento? Já, muito daqui. Já me mediu, sempre eu tozei, só que me mediu e não saiu. Antes das eleições, todo mundo vem medir? Aham. E depois também. E depois também. Depois das eleições regente, medir de novo? Como é que é o nome dessa rua? Chico Lopes. É a rua Chico Lopes. Aí fica no bairro Alto da Boa Vista, entre os bairros Alto da Boa Vista e Alto dos Catoros. Este senhor, que também é proprietário de um mercantil nesta rua, fala da falta de estrutura na mesma. É, aqui essa rua aqui, tem 12 anos que eu moro aqui, nunca passou um calçamento aqui, deixa eu ver a situação aqui, né? Não tem saneamento básico, não tem esgoto. A iluminação pública aqui, eu tô pagando mais de 30 reais. Cadê a água? Não tem luz, não tem... Falta tudo? Falta tudo. E em todos os anos, é verdade que políticos aparecem prometendo e fazendo a medição, medindo? Parece, sim. Todos os anos aparece. Eles vêm medir? Vêm medir. Dizem que vão fazer. Calçamento, água, luz e maneirar mais essa iluminação pública, não tem que aguentar, não, homem. É caro demais. Mais caro do Brasil. Quem é caro que você manda pros vereadores que aprovaram o projeto? Rapaz, pra votar pra nenhum, eu voto mais não. A rua é essa situação aqui, ó. Nomeiro, caí, já caí três vezes aqui, deslizando. E tem que dar um jeito aqui. Ninguém olha, ninguém vê a situação. Vamos agilizar. Nós estamos aqui na rua que era conhecida por Rua Antônio Lopes. Houve a mudança do nome desta rua, mas nós percorremos toda a rua, que tem poucas casas, e não encontramos nenhuma placa com o novo nome. Por isso, estamos continuando chamando Rua Antônio Lopes. Esta rua, ela sai diretamente ali do Grêmio Recreativo Ipuense do Alto dos Catorze, passando aqui, já na esquina do restaurante Varandas, o Luizão, chegando já na Avenida José Carvalho de Aragão, onde tem um santuário do Alto dos Catorze. É uma rua alta, é uma rua que precisa realmente da infraestrutura, por ser bem localizada, fica num dos pontos mais altos da cidade do Ipu, bem ventilada, um local realmente bom de se morar, mas aqui à noite fica totalmente às escuras, por falta da iluminação pública. Iluminação pública que a população paga para ter. Os senhores podem observar que não existe nenhuma luminária em nenhum dos postes. Um deles é esse que está aqui, ó, próximo a nós. Ali tem outro. Ali, Fagner, mostra aquele outro ali. Não existe nenhuma luminária. A população do Ipu paga caríssimo pela iluminação pública e todo mundo já sabe que é uma das iluminações públicas mais caras do Brasil, é a do Ipu. E aqui também falta calçamento. Falta calçamento. Nós vemos que o bairro aqui já está com essas ruas aqui todas sendo loteadas, mas o que aconteceu? O proprietário dos terrenos aqui resolveu de vontade própria fazer o serviço que não é atribuição de nenhum cidadão, o serviço que deveria ser feito pela prefeitura e ele próprio está patrocinando o calçamento desta rua. Pois é, o Gonçalo tem condição de calçar e a prefeitura tem a obrigação de calçar e não faz. Após as reclamações dos moradores desta rua aqui do Alto dos 14 com Alto da Boa Vista, esperamos que as promessas deixem de existir antes das eleições e depois também, como nos afirmou este morador. E que agora, de fato, através desse trabalho nosso do Ipu Notícias, que possamos mostrar para o Brasil e para o mundo a realidade do Alto dos 14, da Boa Vista e que amanhã ou depois possamos mostrar esse calçamento feito, esta rua realmente digna de se morar por um cidadão. Esperamos que seja feito. Cobramos por parte da população. Júnior Chimenez, para o Ipu Notícias.